Música Bendito seja o Senhor por esse momento de graça que toda a igreja no mundo inteiro vivencia o ano da misericórdia e no nosso momento aqui especial sempre trazendo uma palavra para inspirar o seu coração a rezar e eu quero trazer esse texto bonito do evangelho de São Mateus Jesus partiu dali, retirou-se para os arredores de Tiricidone e eis que uma cananeia originária daquela terra gritava Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio Jesus não lhe respondeu palavra alguma seus discípulos vieram e eles lhe disseram com insistência despede-a, ela nos persegue com os seus gritos Jesus respondeu-lhes, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel mas aquela mulher veio, veio a prostrar-se diante dele dizendo Senhor, ajuda-me Jesus respondeu-lhe, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos certamente Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos disse-lhe então Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas e na mesma hora a sua filha ficou curada meus irmãos, esse é um dos evangelhos mais expressivos talvez uma das mais difíceis páginas porém, algo muito bonito da misericórdia nós entendemos aqui imagine aquela mulher que a primeiro momento não foi atendida por Jesus tinha todas as razões para simplesmente sair daquele lugar e manifestar todo um sentimento de revolta mas não, humildemente ela insistiu e se colocou profundamente ali no desejo de que o Senhor olhasse por ela ele que a primeiro momento diz da sua necessidade de olhar em primeiro lugar as ovelhas perdidas da casa de Israel pois ela era uma pagã porém, naquele momento em que ela insiste, se coloca humildemente diante de Jesus o seu coração se derrama em graças e é a essa mulher que Jesus diz grande é a tua fé insiste eu não sei quais são os obstáculos eu não sei quais são as barreiras e as dificuldades que você está enfrentando mas acredite muitas vezes essas são as possibilidades de um amadurecimento de fé que nós estamos a precisar por isso, grande seja a tua fé e a misericórdia de Deus se manifeste em tuas causas Senhor, é isso que nós te pedimos por essa palavra fecunda do Evangelho a luz do exemplo da cananeia o nosso coração persevere e que a gente possa experimentar toda a força da tua presença atuando em misericórdia o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão dos grandes mártires da fé daqueles que perseveraram nas dificuldades abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto